This is a PS Records Play Bem-vindo ao meu canal, dá um pique nesse som Invicta FPS, larga o like parceirão Aqui você vai ver, muita coisa acontecer FPS E maluca, vou gravar até DVD Mano, tá ligado, aqui a gente representa time todo ruxa Eu vou B, só bala tensa, canal de FPS Mas eu posto o que eu quiser, vou zoar teu FF, FK e até CE Eu já tô ligeiro que os cara vão falar Fala muito, fala merda, só falta aprender a jogar Decide fazer algo que eu goste de verdade Junta em minha rima louca com a minha habilidade Se você quiser fazer parte da família Se inscreva no canal, chama as prime até as tia Convida os parceiros, vamos gravar uma zoeira PDzão modo zumbi, ou cada um por si Sem fama e sem rótulo, eu faço o que eu quiser Joga o BF, até o Aface, de desert ou HE Tem modo sniper que os muleque vê na faca Joga direito ou então que tá da sala Sou bronzeiro aqui na rima No CF, mas não pina Headshot na cabeça, esboca rampa e vem pra cima Mirado ali na rampa, campeirando no escuro Eu já passo mirando e os cara fica puto Aqui tem experiência e se bate a essência Jogador, rineiro nato, youtuber por consequência Chama no x1 pra dizer que é melhor Trucido nessa porra, sou invicto sem dó Prova que é melhor, quero ver ser campeão Mas mano, você não ganha nem futeba de botão Se tá curtindo a rima e o canal que eu não sei Então like, favorito, compartilha Inscreva-se aqui, seja bem-vindo e não esquece Canal do Gamer, rimador, invicto FPS